Dois são irmãos. O proprietário do veículo tomado por assalto estava chegando neste campo de futebol society quando foi abordado por dois jovens armados. Ele contou que a ação foi muito rápida. Os assaltantes apenas apontaram a arma e sem muito alarde se evadiram do local com o veículo. O carro foi encontrado pouco tempo depois na rua Sargento Edson Sales no bairro José Pinheiro. Junto do veículo, modelo Corolla de cor branca, estavam dois jovens em atitude suspeita que foram detidos pela polícia e posteriormente reconhecidos pela vítima do assalto. Acionamos o CIOP, realmente o veículo teria sido roubado minutos antes. E daí então o proprietário, a Vito, chegou até o local e reconheceu os dois jovens. Inclusive eles são irmãos e são maiores de idade. Eles estavam com alguma arma? Foi apreendido algo com eles? No momento não foi apreendida a arma de fogo. Segundo a vítima e o jovem confirmam que foram os dois garotos que subtraíram o carro. Inclusive, segundo a vítima, eles estavam de posse de uma arma de fogo tipo revólver. Inclusive não foi também localizado a chave do veículo. O senhor acredita que tenha dado tempo deles terem cometido algum delito com esse veículo? Nesse intervalo entre o assalto e o momento em que vocês prenderam? Não, não. Porque foi em torno de 4 a 5 minutos. Porque na verdade esses veículos mais novos eles deixam em uma rua, aí saem na caminhada porque é para aquela questão do GPS, né? E aí no caso eles vêm fazer as ações delituosas na madrugada. A estratégia é deixar em um determinado local e fazer o teste se o veículo tem rastreamento. Se o veículo fica lá um determinado tempo, aí voltam, pegam o veículo e vão cometer o delito. É, exatamente. Inclusive eles deixaram ali o veículo na rua Sargento Edson Salles, que é a conhecida rua da Mangueira, e eles moram bem próximo ali. Eles já estavam se deslocando para a casa deles, ali na Marinheira Agra, bem próximo. Aí eles utilizam dessa artimanha. Se o veículo tiver GPS, eles voltam na madrugada, e claro que aí o proprietário identifica, aciona o 190, mas quando não há o GPS, aí eles vêm buscar e vão praticar as ações. A polícia já está ligada na tática, hein? Agora eu vou chamar minha amiga Samia Maia, que tem os destaques do programa.